Senhor Primeiro-Ministro, Senhor Ministro das Obras Públicas, Senhor Secretário de Estado, Senhor Governador Civil do Distrito de Porto, demais Presidentes de Câmaras, demais Autoridades, os trabalhadores que vão das empresas que estão envolvidas nesta construção, minhas senhores e meus senhores. Na qualidade da representante da Concessionária das Autostradas do Marão, gostava de, em primeiro lugar, dar as boas-vindas a todos os presentes e felicitar todos pelo empenho e atenção que têm conferido a este empreendimento, cuja envergadura e complexidade técnica representam um desafio ímpar e bastante ambicioso para todos o que neles participam. A concessão da Autostrada do Marão enquadra-se dentro de um dos itinerários transeuropeus definidos pela União Europeia como sendo de interesse comunitário e estou certo que será um elemento catalisador do desenvolvimento de toda uma região, desde há muito, carenciada deste tipo de infraestruturas. Esta infraestrutura permitirá, sim, atingirmos um maior grau de coesão social e territorial. Este empreendimento permitirá reduzir o percurso entre Amarante e Vila Real em cerca de 4 km a menos, bem como reduzir o tempo de percurso entre estas duas localidades em cerca de 40% face à situação atual, permitindo aos utentes usufruir de um maior nível de segurança e conforto na circulação rodoviária. A segurança dos utentes foi, aliás, um dos fios condutores presentes na fase do desenvolvimento do projeto e que se encontra vertido quer na solução do traçado encontrado, quer nas mais especialidades que concorrem para o projeto. No que se respeita às características técnicas principais deste empreendimento, trata-se de uma autostrada com cerca de 29,8 km, com duas vias por sentido e que, dadas as complexidades orográficas da região, contam ao longo de 16 km com uma via adicional para veículos lentos. Da totalidade da extensão, os primeiros 4,4 km são de alargamento entre o Nó de Geraldes e a área de Areias e os restantes 25,7 km desenvolvem-se em traçado completamente novo, que se separa do atual IP4, derivando para o Nascente através de um viaduto que se encontra ali representado como o viaduto sobre o rio Ovelha, numa extensão de 813 m. subindo a seguir a serra, de elevada complexidade, com 900 m, cujos pilares mais altos chegam a atingir 145 m de altitude, até ao cao, precisamente, onde nos encontramos da entrada puente do túnel. A Serra do Marão será assim atravessada por um túnel com cerca de 5,6 km de extensão, de secção púpula, ou seja, com uma galeria em cada sentido, em secção de autostrada, o qual terminará na zona de parada. A autostrada contará com 5 nós de ligação, a arca de rodoviária existente, o nó de Geraldes, de padroneiro, o nó da ligação do IP4, campeã e parada de cunhos, garantindo assim a mesma acessibilidade às populações existentes. A premobilidade transversal será assegurada através de 12 obras de arte, 12 viadutos previstos num total de 27 obras de arte, que ao longo da via, juntamente com os 6 km de caminhos paralelos a construir, realçam a atenção prestada durante o desenvolvimento do projeto às necessidades de acessibilidade e comunicação entre as populações. A título de exemplo, saliente-se que serão movimentados cerca de 6 milhões de metros cúbicos de terras, são utilizadas mais de 300 mil toneladas de posturas patrimoniosas e no que diz respeito ao túnel, sem dúvida a parte mais emblemática deste empreendimento, serão escavados 1,1 milhões de metros cúbicos de rocha. Uma nota também para as questões relacionadas com o meio ambiente. Gostaríamos de dar nota que este projeto foi desenvolvido atendendo escrupulosamente às normativas europeias e à legislação nacional, no que diz respeito a procedimentos, estudos detalhados, acompanhamento técnico, monitorizações, planos de acompanhamento dos trabalhos e medidas compensatórias. É importante destacar que se prestou e continuou a prestar especial atenção aos possíveis efeitos ambientais da infraestrutura, de maneira a cumprir o objetivo de causar o menor impacto possível e preservar os recursos naturais da serra, a sua flora, a sua fauna e os seus habitantes. Para isso, no projeto foram analisados detalhadamente todos os possíveis efeitos sobre o meio ambiente e adotaram-se as medidas necessárias à sua preservação, sempre, obviamente, sobre a tutela das entidades ambientais competentes e seguindo rigorosamente o cumprimento da legislação. No que diz respeito aos meios a empregar nesta obra, uma obra desta magnitude, sem dúvida, implica uma grande mobilização de meios. Quer materiais, quer humanos. Estamos a falar de uma obra que, no seu pico, terá cerca de 1.300 pessoas envolvidas, direta e indiretamente, com um elevado número de empresas, que nem sempre são grandes empresas, mas também de pequenas e pequenas empresas e microempresas. No total, serão fundamentais para o desenvolvimento da região. No que diz respeito, uma palavra final, em relação ao investimento e financiamento. Este projeto requer um investimento de 410 milhões de euros, dos quais 358 milhões são dedicados à fase de construção, provenientes na totalidade de fundos privados, financiados pelos promotores e por um grupo de bancos internacionais. O projeto contou, para além de um consórcio internacional de bancos, liderado pela Caixa Geral de Depósitos, também com o apoio do BEI, que concederá à concessionária cerca de 40% dos fundos necessários para o projeto. O que demonstra a forte aposta realizada por todas as partes envolvidas e a confiança no desenvolvimento de toda esta região. Resta-nos dar os nossos votos de agradecimento a todos os presentes e, em especial, à vontade manifestada pelo seu Primeiro-Ministro no acompanhamento deste empreendimento, que constituirá, certamente, um marco no desenvolvimento de toda esta região. Muito obrigado. Obrigado.